Yo! Papo reto, moleque! Vai ser muito estranho iniciar esse vídeo com o Yo! Mas eu gostei, é legal. Yo! Talvez eu comece a começar os vídeos assim, é legal. Só gritando Yo! Eu gostei, de verdade. Eu acho que eu vou nem precisar editar, mas enfim. Pessoal, é o seguinte, avisos rápidos, tá? Hoje, como vocês sabem, eu não sei se vocês viram o vlog da manhã, eu fui dormir às 5 horas da manhã assistindo série, acordei às 8 e comecei a trabalhar, certo? Eu teria que ter postado ontem a Lenda dos Campeões, na quinta-feira. Só que o servidor ficou offline, porque o que aconteceu com o servidor da Lenda dos Campeões? Mas o servidor foi... Eita, porra, eu cobrei na câmera, que lesado. O servidor foi invadido, certo? E qual que foi a merda? Não é que foi invadido, vazou o IP, o pessoal fez um ataquezinho de DNS lá e tal, deu bom o servidor, precisou mudar o IP dele, é um processo lento, tem que passar os arquivos, não sei o quê. Ficou ontem o dia inteiro sem servidor. Hoje, ainda teve processo de mudança do IP. Até arrumaram tudo, mas teve processo, funcionou um pouco de manhã, mas eu não tava gravando na hora. Aí, quando eu fui gravar, eu vi que o servidor ia cair dentro de 15 minutos. Aí, eu não gravei. Aí, ele caiu e não voltou mais. Aí, eu não sei se ele voltou à noite, voltou à tarde, mas enquanto eu tava ali disponível pra gravar, não voltou a Lenda dos Campeões, então não deu pra gravar hoje também. Então, nem quinta, nem hoje. Eu espero que dê pra gravar pra amanhã, sábado, e... Mas eu não sei, eu realmente não faço nem ideia. Aí, beleza. Aí, eu me juntei, eu gravei uns quatro vídeos pra hoje, me juntei com o Drizzy, com o Ludieiro, com o Marques, e a gente foi gravar a GTA, tá? Pra eu completar o canal hoje também. Cara, a gente gravou o vídeo do Marques, no meio do vídeo do Drizzy, a minha internet cagou, e aí, tudo lá cagou. Eu consegui voltar depois de uns 40 minutos, e os caras... E aí, Deus descobri que todo mundo tinha caído. Tanto que o Drizzy, hoje, não postou vídeo, porque, tipo, deu tudo errado também pra ele. E aí, beleza. Eu voltei, eu tentei falar com eles, eu disse, não, pelo amor de Deus, eu preciso gravar alguma coisa. Eu falei, não, vamos. Aí, a gente ficou mais uns 40 minutos tentando gravar, e deu tudo errado. O servidor não conectava, teve problema lá na internet do Ludieiro. Mano, foi um inferno. Não conseguimos gravar. Aí, o Drizzy caiu. Aí, eu falei, mano, vou gravar um pack opening. Aí, porque tem pack especial e tal. Aí, eu gravei o pack opening, e comecei a editar o pack opening. Aí, no meio da edição, que eu tava pegando lá as referências, os menus, edição, imagem e tal, a internet caiu, mano. E aí, caiu. E aí, não voltou mais. E aí, ficou uns 40 minutos sem voltar. E aí, eu precisei sair pra buscar minha namorada. E é por isso que esse vlog tá indo assim, sem edição, sem nada. É porque eu realmente não tive como... Cara, eu não tive, tipo, como editar da hora. Eu não tenho como upar do computador. Então, eu vou ter que upar direto aqui do iPhone, e pelo 3G e 4G. Mano, é vivo, né, velho? Vivo é foda. Então, é só um aviso mesmo pra falar que, infelizmente, hoje, eu, apesar de muito me esforçar, não consegui fazer tudo que eu estou comprometido a fazer. Eu espero que esse final de semana eu compense vocês. Eu não sei, porque final de semana é corrido pra caramba. Eu tenho eventos e coisas pra fazer esse final de semana. Mas eu vou me esforçar pra que pelo menos os 5 vídeos diários tenhamos todos os dias no canal. Beleza? Detalhe, hoje eu gravei um vídeo de GTA e eu não gostei do resultado, mano. Vocês acreditam? Aí, tipo, eu gravei o vídeo e tal. Aí eu falei, ah, foda-se, não vou gravar agora, não vou gravar à tarde. Então, era pra ter os 5 vídeos hoje. Mas... Aliás, só tendo, né? Porque eu tô tendo esse vlog. Mas como eu não gostei do resultado, eu apaguei o vídeo. Não, eu não gostei. Eu não ia postar vídeo bosta, só porque, tipo, ah, gravei... Não, tipo, eu gosto de ter um vídeo legal. Vocês sabem que eu tô mega comprometido com a edição e tudo. Então... Enfim, previsos acontecem. Shits happen, né? Merda acontece. Minha namorada entrou no mercado. Eu fiquei no carro pra gravar esse vlog, pra já colocar ele pra subir. Não vai ter thumbnail esse vídeo. Eu não sei como é que vai ser a descrição. Eu nunca peguei vídeo do celular. Vai ser a primeira vez. Então, eu peço desculpas por qualquer merda que esteja a qualidade neste vídeo. Beleza? Tem o pessoal do carro do lado me olhando, tipo, mano... É isso aí, galera. Mesmo assim, eu conto com o apoio de vocês aí, o joinha favorito. E que vocês compartilhem o vídeo e tal. Porque tem muita coisa maneira rolando no canal. Dá uma entrada. Teve quatro vídeos hoje. E é isso aí. Lá vou eu dirigir de novo. Espero que tenham gostado do aviso. Enfim, é um aviso. Mas, enfim, conto com o apoio de vocês. Muito obrigado, pessoal. Abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!